Olá pessoal, aqui é o Camper Nesse vídeo galera eu vou estar trazendo mais configurações da aeronave Depois que você fez a takeoff, fez todo o procedimento e tal Já está voando para você poder manter a aeronave mais tempo no ar e saber navegar um pouco Então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Takan Vou falar um pouquinho sobre o nosso sistema de combustível E falar um pouquinho sobre o sistema de Jetson da aeronave Então, começando pelo Takan pessoal, deixa eu desligar aqui o radar O Takan é esse painelzinho aqui No caso aqui eu vou setar o Takan de Kutaz, que é o 44 E vou ligar para transmitir receio Vai demorar uns segundinhos aqui até o Takan funcionar normalmente Enquanto isso a gente vai manter a aeronave aqui alinhada Até ele carregar Esse sinal é o código morso da base de Kutaz E agora o Takan está em funcionamento Então a nossa atenção aqui tem que ser pela C7 que está aqui do lado de fora do HSI Ela está indicando para a gente onde o sinal do Takan está vindo Então o que a gente geralmente faz? Eu vou voar em direção ao Takan Então eu vou colocar o curso Que é a seta maior Lá no Takan Então deu para mim aqui 245 O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que virar para a esquerda Na proa 245 Então vamos lá, virando para a esquerda na proa 245 Para a gente chegar certinho na radial 245 A barra do meio A branquinha do meio tem que estar certinha com a seta do lado de fora Assim a gente vai chegar na proa 245 em cima do nosso Takan Beleza, estou alinhado na 245 agora Agora a gente pode fazer alguma correção aqui Vamos mudar o curso Beleza Eu estou alinhadinho na setinha de fora E alinhadinho na setinha de dentro Se eu continuar nesse curso Em 50 milhas eu vou chegar em Kotizer Beleza Então é assim que a gente faz a navegação de Takan Mas tem que ficar atento Para essa chave aqui estar em Takan O NAVIMODE O F5 pode navegar tanto por Takan Ou por ADF Aí você vai definir aqui Mas para navegar em Takan tem que estar em Takan Tem que setar o canal E tem que colocar em transmite e recebe Para pegar Takan de aeronaves voando Como o tanque AOA Que isso ai é AA E TR Beleza E aqui é o volume do Takan Você abaixa para você não ouvir mais o código Morse Beleza pessoal Agora a gente vai passar aqui para a parte de combustível No caso aqui Eu estou usando Tanque de ponta de asa E tanque central Então aqui no momento eu estou usando primeiro Os tanques das asas É o primeiro que a gente vai usar Até ele acabar Quando ele acabar Ele vai acender aqui a nossa Master Caut Aqui E vai acender aqui no PMA External Fuel Empty Dizendo que acabou Quando acabar A gente vai dropar esse tanque Vou fazer aqui Agora eu já vou pegar um gancho aqui Então para dropar eu vou desligar ele aqui Vou ligar o das asas A gente deu para ver aqui que é o import A gente vai Levantar as duas chaves Vai colocar em Select Jackson Para Select Position E vai apertar o botão vermelho E o tanque vai dropar Beleza? E já estamos sem o tanque das asas Beleza, eu dropou o tanque das asas A gente vai ligar O tanque do CL Center Line Agora a gente está consumindo o Center Line Beleza O Center Line acabou A gente vai desligar o Center Line Ele vai aparecer aqui no PMA Aqui no Master Caution E vai acender aqui no PMA Que o tanque acabou A gente vai desligar o das asas E vai ligar o do centro Vai colocar em Select Position Para cima E vai apertar o botão vermelho Pelo barulho Você sabe que você dropou o seu CL Beleza? Então tá A gente vai desligar tudo aqui que a gente ligou Volta a posição para chave normal Nosso sistema de combustível Como vocês podem ver Agora que eu dropei todos os tanques externos Eu estou usando o tanque interno Aqui a gente já percebe que o sistema direito É maior que o sistema esquerdo Então para isso que tem o nosso Auto Balance Então como a gente tem menos combustível no direito No esquerdo A gente vai colocar Left Low Para consumir do sistema direito primeiro Ou seja, o sistema direito vai estar alimentando os dois motores Beleza? Ah, deu problema no meu Auto Balance Ele não está fazendo o balanceamento de combustível Aí vamos voltar a chave aqui para o meio Aí a gente faz o balanceamento manual Ligando a CrossFit E desligando a bomba Do sistema que tem menos combustível No caso aqui O que tem menos combustível É o esquerdo Desligou o sistema esquerdo Ligou o CrossFit O nosso tanque direito O nosso sistema direito Vai estar alimentando tanto o motor direito quanto o esquerdo Beleza? Ah, estabilizou o ponteiro direito Está perto do esquerdo O Auto Balance Ele vai fazer isso automaticamente Quando um ponteiro chegar perto do outro Ele vai voltar para o centro E os dois sistemas Vão alimentar cada um o seu motor Ah, eu estou usando a CrossFit Pô, verifiquei aqui Que o direito chegou perto do esquerdo Eu vou simplesmente desligar a CrossFit E ligar a bomba direita A esquerda, quer dizer Pronto, o sistema está balanceado Beleza? Então esse foi o sistema de combustível Bem tranquilo O que você mais vai fazer é Ligar o Auto Balance Left Low E o resto do sistema ele vai fazer automaticamente Você não vai precisar se preocupar Agora voltando aqui para a parte de Jetson É... A gente viu como é que Seleciona um Pylon para dropar Ok? Agora a gente vai Dropar Se a gente, pô Não está no... Está no meio do fight Está cheio de bomba E está no Dogfight Eu preciso dropar a minha bomba o mais rápido possível Eu vou ficar ligando chave para chave aqui E apertando o botão vermelho Para isso tem esse aqui ó Emerald Jets Primeiro você vai apertar Ele vai tirar a capinha E quando você apertar o botão vermelho Ele vai dropar tudo o que tiver embaixo da sua asa Ok? Então vamos lá Vamos apertar Beleza? As bombas que estavam aqui foram dropadas Então não tem mais bombas Tudo foi dropado Isso serve para situação de emergência mesmo Beleza pessoal? Não precisa mexer em nada É só apertar aqui que ele vai dropar tudo Menos... Os... Os mísseis que estão na... Na asa Ok? Então pessoal Essa foi uma passagem bem rápida assim Da configuração do F5 Que você precisa saber para voar ali normalmente Então a gente falou aqui um pouquinho do TACA Do sistema de navegação Dá para perceber que eu saí um pouquinho aqui da radial Mas continuo em direção a... A cutaise que está a 8 milhas Se eu virar aqui para baixo ó... Ela está ali ó... É um sistema bem preciso É um sistema bem preciso Falei um pouquinho do sistema de combustível Aqui ó... Left low Vou consumir primeiro do sistema direito Para depois consumir do sistema esquerdo E depois eles consomem normalmente Mostrei como é que... Atua com a crossfit Caso a auto balance não funciona Combustível... Qual que você vai usar o externo primeiro? Primeiro o pylon e depois o central Beleza? E a parte de Jetson aqui Você seleciona o pylon que você quer dropar Select position E depois aperta o vermelho Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo pessoal Vocês que apertassem em curtir Se inscreva E... Vou postar mais tutorial É só isso Um abraço Valeu!